Mais um ano que eu passo o seu aniversário com você E eu quero mais 90 anos Ver dois netinhos que preferem tomar way a ver TV Eu vou contar pra eles como a gente se conheceu Você e eu, vovô e vovó numa balada em BH Tava na fila e seu avô quis me beijar Eu sei, ficou chegando junto no papinho negro mofo Mas eu tive que cortar Tchu, tchu, tchu Depois de um tempo a gente só na amizade Treinava junto e não queria desgrudar Cês acreditam que ele lançou aquele papinho do WhatsApp Ser melhor pra se falar E eu caí Ele me chamou pro cinema O velho truque funcionou A barba branca que ele tava Já tinha cara de vovô Três anos Viagens Surpresas Rir de chorar de emoção Três anos que eu escolhi Te dar o meu coração Da balada pro cinema Do cinema pro supino E do supino pra minha vida Do supino pra minha vida A Bela e o Fera O nosso filme é tão legal O meu chaveiro de treino é o sapatinho de cristão A Bela e o Fera O nosso filme é tão legal O chaveiro de treino é o sapatinho de cristão A Bela e o Fera O nosso amor tá no canal Nosso conto de fadas é tão real O meu chaveiro de treino é o sapatinho de cristão O meu chaveiro de treino é o sapatinho de cristão